Eu já estou assim, sou uma grande amiga, minha sim também, e a abertória, acessa no campo que a gente está de arte, é uma leitura bem estudante. Boa noite, igreja. É uma alegria e um privilegio muito grande estar aqui nessa noite para compartilhar com os irmãos e que Deus tem colocado no meu coração. E como o Joel já falou, no mês de agosto a Convenção Batista Brasileira celebra o mês da juventude. E dentro desse segmento de juventude, esses são os adolescentes, entre 12 e 17 anos. E hoje foi um dia que a PIP se separou para celebrar a existência deles. E eu sou conselheira, o pastor Fernando, a Juliana e o Vitor, e nessa missão nós temos nos esforçado muito para contribuir de alguma maneira com o crescimento cristão deles. E a gente se alegra muito por fazer parte de uma igreja que dá oportunidade deles. Os irmãos, perdoem a voz embarcada, eles ouviram uma senhora e muito por ver os cantando essa música. Os irmãos estão muito fortes e é muito bonito ver os cantando, que é tempo de renunciar o que eu amo. É muito gratuito. E nós estamos muito alegres por essa oportunidade que os adolescentes têm de mostrar para os irmãos que eles são a futura liderança da igreja. Nós acreditamos muito nisso. E temos investido para que eles assumam corajosamente o ministério que Deus tem dado a cada um. Para que eles possam futuramente estar aqui, não mais num domingo especial, mas liderando o trabalho da nossa igreja. E eu tenho certeza que eles vão chegar lá, porque eles são muito especiais. E a mensagem de hoje, o tema da misericórdia foi escolhido por eles. Nós vamos ler do Salmo 119, verso 9, até o versículo 16. Salmo 119, verso 9, até o versículo 16. Diz assim. Como pode um jovem manter pura a sua rumo, vivendo de acordo com a Tua Palavra? Eu Te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvira dos Teus mandamentos. Guardei no coração a Tua Palavra para não ficar com o cativo. Bendito seja, Senhor. Ensina-me os Teus decretos. Com os lábios, repito todas as leis que como gaste. Regozive-me em seguir os Teus testemunhos. Como que se regozivem com grandes riquezas. Meditarei nos Teus preceitos. E darei atenção às Tuas direitos. Tenho prazer nos Teus decretos. Não me esqueço da Tua Palavra. Por isso. Deus me abriu hoje. Muito obrigada, Senhor. Por essa igreja que se preocupa com os seus adolescentes. Que os ama profundamente. E que tem o feito possível, Senhor. Para ensinar a eles a andar nos Teus caminhos. Para que eles tenham uma convocatura. E que vivam de acordo com a Tua Palavra. Nós somos muito grátis, Senhor, por isso. Fica conosco durante essa mensagem. Fala, Senhor. Repito ao nosso coração. Aquilo que o Senhor tem de dizer para nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse salmo. Ele nos ensina que o anseio de nos abogarmos a Palavra de Deus. Ele nos purifica. E o salmista explica que para manter uma conduta pura. Nós devemos viver de acordo com a Palavra de Deus. Mas o que é de fato ter uma conduta pura? A definição que eu comprei no dicionário. Para a conduta é comportamento. E a definição de pureza é a qualidade do que é isento de corrupção. É o estado da qualidade do que não tem mácula moral. Ou seja, uma conduta pura é um comportamento íntegro e reto. E é isso que Deus deseja para nós enquanto cristãos. E é o que deseja para os jovens, para os adolescentes. E o versículo 11 que nós lemos, ele diz assim. É muito bom quando a gente tem a oportunidade de crescer na igreja. E desde muito novo ser ensinado sobre o viver de acordo com a Palavra de Deus. Infelizmente, essa não é a realidade de todos. É como aquele texto diz que alguns trabalhadores chegaram muito cedo a vir. E outros só chegaram no fim do dia. Eu tive um cléssico de chegar muito cedo. Fui criado em outro engenho e isso fez toda a diferença na minha vida. E aos 5 anos de idade eu aceitei Jesus e aos 7 anos me batizei. E desde então tenho buscado esse desafio. Que é manter uma conduta pura e viver de acordo com a Palavra de Deus. E é muito bom viver de acordo com a Palavra de Deus. E nessa noite nós vamos estudar 3 razões pelas quais nós devemos viver de acordo com a Palavra. E a primeira delas é porque a Palavra de Deus é o nosso estudo. Isso está escrito em Provérbios, capítulo 30, versículo 5. Diz assim. Cada Palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um estudo para quem dele se refugia. O Senhor é o nosso escudo e a Palavra de Deus é o nosso escudo. E quando a gente diz que a gente vai ver a Palavra de Deus como o nosso escudo. Significa que nós vamos conhecer a Palavra de Deus e crer o que diz na Bíblia. A Palavra de Deus é a Bíblia. E conhecer a Bíblia protege o crente. Especialmente o adolescente e o jovem. Protege de ser levado por dentro de dofrina. Hoje em dia tem muita resídua pregada por aí. Mas quando a gente conhece a Palavra e se dedica ao estudo dela, nós somos protegidos de ser levado por dentro de dofrina. E Efésios 4, 13 e 14 diz assim. Até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas. Nem jogados para cá e para lá, todo o vento de dofrina. E pelas suas espertezas e de homens que conduzem ao erro. Tem muita gente aí que foi inclusive ao erro. Mas nós, glória a Deus, temos uma igreja que se preocupa em estudar a Palavra, a essência da Palavra de Deus. E passar isso aos adolescentes. E eles têm formado o caráter cristão com base nisso. Tem feito a Palavra de Deus como um escudo na vida deles. Para serem protegidos dos ventos de dofrina. E ter a Palavra de Deus como escudo também nos protege de ter uma fé vacilante. Aquela fé inconstante que não é um crente que tem um crescimento progressivo. É um crente que matou. Quando a gente tem a Palavra de Deus como nosso escudo, nós ficamos protegidos disso. Romanos 10, 17 diz assim. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a Palavra de Deus. Nós temos que falar da mensagem. Temos que pregar a Palavra. Para que a nossa fé fique protegida de ser uma fé vacilante. E sem o conhecimento da Palavra, não tem como a gente saber os parâmetros de Deus para a nossa vida. Em Mateus 22, 29, Jesus falou assim. Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Essa frase de Jesus foi dita em uma discussão que Ele estava tendo com os saduceus. Que eram os céticos religiosos da época, por assim dizer. E foi nesse momento que Jesus tocou na ferida. Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Irmãos, misericórdia, como é triste não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E se a gente não investir nesse conhecimento, nós também seremos enganados. Por isso a Palavra de Deus precisa ser o nosso escudo. E a gente tem vivido algumas experiências com os adolescentes em relação a isso que tem sido muito legal. Às vezes eles ouvem alguma coisa lá fora e já sabem que aquilo não está de acordo com a Palavra de Deus. E eles já têm um senso crítico de se proteger com a verdade, que é a Bíblia. E eles chegam para a gente e comentam. Olha, a gente ouviu tal coisa e a gente sabe que está errado. E eles têm um senso crítico muito bom de separar aquilo que está de acordo com a Bíblia e o que não está. Então eles trazem esses questionamentos, apresentam e a gente discute a luz da Palavra de Deus. E o que a gente tem insistido é que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. É primeiro o que diz a Bíblia, depois a gente pensa se vai ouvir o que os outros estão vivendo. Nós temos que ver o que está aqui na Palavra de Deus. É nela que a gente encontra escudo na nossa vida. Nós estamos protegidos de ser levados dentro de doutrina. Estamos protegidos de ter uma fé vacilante. Quando a Palavra de Deus, quando a Bíblia é colocada como escudo da nossa vida. E a segunda razão pela qual nós devemos viver de acordo com a Palavra de Deus é porque a Bíblia, ela é a base certa para que nós façamos as nossas escutas. Nós vamos ler o Salmo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Eu quero que os irmãos marquem esse Salmo na Bíblia de vocês. Se vocês têm filhos adolescentes e filhos jovens, repitam esse Salmo constantemente com eles. É um Salmo muito especial. Salmo 1, versículos 1 a 3. Diz assim. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos índios. Não imita a conduta dos pecadores. Nem se assenta na roda dos oradores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de árvores correntes. Dá fruta no tempo certo e suas folhas não mudam. Tudo o que ele faz, eu espero. Eu lembro que desde muito novo o meu pai recitava esse Salmo para mim. Especialmente a parte que fala sobre não se assentar na roda dos escarnecedores. Na NVI nós temos roda dos longadores, que é a mesma coisa. E eu lembro bem dele repetindo esse termo para mim ao longo da minha edição e da minha adolescência. Minha filha, escolha não se assentar na roda dos escarnecedores. E é isso que a gente tem falado com a nossa adolescência aqui na igreja. E a melhor escolha que a gente faz na vida é não se assentar na roda dos escarnecedores. O que a gente faz é trazê-los para a nossa roda, que é a roda dos que buscam a conduta pura. E assim eles têm oportunidade de conhecer a Cristo. E esse outro tema dos adolescentes é sobre evangelismo. Nossa campanha sobre isso, nossas atividades durante o mês têm sido sobre isso. E eles têm aprendido formas criativas de compartilhar o Evangelho. E mais do que método, do que qualquer invenção que a gente possa ter para pregar o Evangelho, nós temos ensinado a eles que basta eles serem homens e mulheres de Deus. E vai ser natural compartilhar o Evangelho. É uma frase que eu gosto muito que diz que Deus não precisa de métodos melhores. Ele precisa de homens melhores. E é isso que nós temos buscado, formar caráter, cristãos de verdade, comprometidos com a palavra de Deus. Porque o compartilhar com Deus deve vir lá de maneira natural na vida deles. É uma realidade que eles estão vivendo. Eles têm tido grandes experiências com Deus em relação a estudo, a vida emocional. E tem sido muito legal presenciar esse crescimento e esse amadurecimento de Deus. Então, quando a gente vê que não se assentar na roda dos contadores é uma escolha, ela é uma escolha que influencia na nossa conduta pura. Para a gente ter uma conduta pura, para viver de acordo com a palavra, nós não podemos ouvir o conselho dos índios ou imitar o comportamento de Deus. Isso é ter uma conduta pura. O que a gente tem aqui no Salmo é que feliz é um homem que não segue o conselho dos índios, não imita o comportamento dos pecadores, não se assenta na roda dos contadores. Essa é uma das primeiras escolhas que a gente tem que fazer na vida. Quando os grupos começam a se formar ao nosso redor, na sociedade, seja na escola, na própria igreja que nós frequentamos, nós temos que selecionar quem são as pessoas que estão de fato comprometidas com o Senhor. e fazer a escolha de não se assentar com aqueles que têm sido zombadores, externecedores. E a palavra de Deus é perfeita para envasar essas nossas escolhas e as nossas decisões diárias. E tem gente que pensa que adolescente não tem problema, né? Só adulto que tem, só a gente tem conta para pagar, eles têm problemas sim, eles têm questões sérias, que a gente tem conversado e que a gente tem passado para eles é que esses problemas e as escolhas que eles têm que fazer desde já, elas precisam ser tomadas com base na palavra de Deus. Essa é a segunda razão para que a gente viva de acordo com a palavra, porque ela é a base para as nossas escolhas. Essa semana, semana passada, eu preguei um congresso de meninas, de mensageiros e gay, e eu compartilhei com elas uma coisa que me alegrou muito. Como eu ia falar para a mensageira, eu fui mensageira, eu já mantei um histórico na internet das meninas que, na minha época de mensageira, quem são essas meninas que andavam comigo? Fui pesquisar na internet sobre elas. E aquelas que permaneceram firmes na palavra, fizeram escolhas de acordo com a palavra de Deus, estão muito bem, estão liderando a igreja local, estão trabalhando, fazendo o trabalho do Senhor e bom dia. Estão contribuindo para a expansão do reino. Porque elas têm feito escolhas baseadas na palavra. Mas aquelas que não perseveraram em fazer escolhas, embasadas na palavra de Deus, infelizmente, não estão mais, entre nós, não estão mais no corpo de Cristo, se afastaram, se daram outros caminhos. Eu fiquei muito triste de ver, porque foram meninos que tiveram a mesma oportunidade que eu tive, de ouvir a palavra de Deus, e de tomar uma decisão pessoal e intransperível. Eu quero fazer as minhas escolhas com base na palavra de Deus. E, por outro lado, me alegrei por ver que a maioria continuou nos caminhos do Senhor e tem seguido. E é isso que eu espero dos nossos adolescentes. Encontrá-los daqui a 10, 15 anos, vivendo já a pleno vapor na liderança da nossa denominação, na liderança da igreja local, investindo no ministério que Deus vai dar a cada um, sendo profissionais esforçados. E eles estão caminhando para isso já. E uma coisa que a gente conversou no nosso último PG, é que nenhum deles é novo demais para tomar uma decisão e para começar a fazer escolhas sérias ao lado de Deus. Conversei com eles, olha, nenhum de vocês é muito novo para entender que a gente tem dito aqui ao mundo todo ano. Essa é uma decisão que vocês precisam fazer de suas mãos. É uma decisão pessoal e intransperível. Eu quero seguir a Jesus. E eu não vou me contaminar. Até deu o exemplo grande de Daniel, passando o pregouro de amanhã. Daniel decidiu infinitamente não se contaminar com as igrejas do reino. E nós estamos falando com as nossas adolescentes, escolham firmemente, não se contaminar com o que o mundo vem oferecido. A Babilônia não vale a pena. O que vale a pena é estar na presença do nosso Deus. E é ter a Bíblia, a Palavra de Deus, como o bússor da nossa vida. Ela é que vai dar base para as nossas decisões. As mais simples, as mais difíceis. A Palavra de Deus é perfeita. Ela é a revelação do próprio Deus a Deus. Então aqui nós vamos encontrar segurança. Nós vamos encontrar consolo nos momentos de dificuldade. Vamos encontrar direção na hora de tomar as decisões. E eles têm buscado ler a Bíblia, têm se esforçado para fazer da Bíblia a base de vida deles. A ponte de escolhas da vida deles. E o cristão, ele não tem o mesmo padrão das outras pessoas na hora de fazer uma decisão. O nosso padrão é Cristo. Tudo que a gente faz tem que ser nivelado de acordo com os ensinamentos dele. Não adianta a gente criar pela nossa cabeça um padrão ou pegar o padrão criado por homens. Jesus é o nosso padrão perfeito. E é por ele que a gente emvela. Ele sempre fala para eles, a Rafa é alta. Então a gente tem que nivelar o Cristo. É a partir dele que a gente vai pensar como vai ser o nosso agir. Em seus passos, o que faria Jesus? Essa é uma pergunta que dá uma atrapalha. Será que Jesus faria o que eu estou fazendo nesse momento? E é isso que tem direcionado a vida dos nossos adolescentes. Colocar a Bíblia como bússola, a Palavra de Deus como nome, para que eles possam seguir. Píblia e perseverante, em exerir ao Senhor. O Salmo 119, versículo 105, é um versículo muito conhecido e muito bonito. Diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quem nos orienta na escolha dos nossos caminhos é a Palavra de Deus. Ela é a luz. E a luz, quando ela entra na escuridão, ela faz a gente enxergar onde é que a gente está pisando. E é isso que a Palavra de Deus faz. Quanto mais a gente vive de acordo com a Palavra de Deus, mais a gente enxerga o nosso caminho. E aí fica mais fácil tomar a decisão. Quando a gente está enxergando, onde a gente está pisando. E é a Palavra de Deus que faz a gente enxergar por onde estamos caminhando. Quando a Palavra de Deus ilumina e a gente vê que está no caminho ruim, o Espírito Santo já alerta o nosso coração. E o Provérbios 16, versículo 1, diz assim, O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lados do Senhor. Não tem para onde correr. É na Palavra de Deus que nós encontramos direção. Porque é dos lados dele que vem a resposta. E onde está a fala de Deus? Onde está a revelação de Deus? Na Bíblia, na Palavra de Deus. E é assim que a gente encontra a orientação. Então, irmãos, fazer escolhas tendo a Bíblia como um funcionário. É a certeza de um futuro tranquilo. Dentro da vontade de Deus. E é isso que nós precisamos. Fazer escolhas por base na Palavra de Deus. E não de acordo com o nosso coração. Porque o coração é muito verdadeiro. E a terceira razão para a gente viver de acordo com a Palavra de Deus é porque, por meio do estudo e aplicação da Bíblia, nós obtemos crescimento espiritual. Segundo Timóteo 3, versículos 16 a 17. Diz assim, Toda a Escritura é inspirada por Deus e muito para o ensino. Para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a hora. Como eu falei para os irmãos, eu vejo esses adolescentes de hoje, no futuro, liderando a nossa igreja. E é isso que eu desejo para o meu Deus. Que eles permaneçam firmes. Só que para isso, eles precisam crescer espiritualmente. É um processo de amadurecimento que todos nós estamos ainda. E continuaremos até quando chegarmos ao céu. E para que eles sejam aptos a executar a obra de Deus aqui na Terra. Para que eles estejam plenamente preparados para a expansão do reino de Deus. Eles precisam estudar ajuda. Todos nós. Não só os adolescentes e jovens. Todos precisamos continuar estudando a Palavra de Deus. Se quisermos, de fato, participar da expansão do reino de Deus. De uma maneira que contribua. E amar o estudo e a aplicação da Palavra de Deus faz uma diferença muito grande. Uma coisa é você ler por obrigação. Outra é você ler por prazer. Ter prazer na lei do Senhor. Isso faz uma diferença muito grande. Nós temos conversado muito com os adolescentes sobre amar a Palavra de Deus. É por meio desse amor que eles vão obter crescimento espiritual. Não pode ser uma coisa pesada, pesarosa. A Palavra de Deus, ela é o que nos alimenta espiritualmente. E eles têm pouco a pouco desenvolvido esse amor e esse apego. E o pastor Norco sempre nos ensina que a lei de Deus vai ver que precisa de disciplina também. Tem dias que a gente vai estar cansado, os meninos chegam da escola já pensando em prova, pensando em coisa que tem que dar a fazer. Mas a disciplina vai respeitar ao amor. Então, precisamos dedicar esse tempo específico de estudo da Palavra de Deus, pra que, de fato, ela possa ser aplicada em nossas vidas. Então, a terceira razão que a gente encontra pra viver de acordo com a Palavra de Deus, é porque é só por meio dela que nós vamos obter esse crescimento espiritual. E nós temos que amar com o estudo da Bíblia. Porque é assim que nós nos preparamos para o ministério. Segundo Timóteo 2, versículo 5, Eu gosto muito da história de Timóteo. Ele foi um jovem que, de fato, amou o conhecimento do estudo da Palavra de Deus. E por isso ele obteve um crescimento diferente dos outros. E foi usado pelo Senhor pra cuidar de igrejas. E é somente através do estudo da Palavra que nós vamos estar preparados para o ministério. Eu creio que cada um de nós tem um ministério na expansão do reino. Cada um tem o seu chamado. Cada um vai trabalhar de uma maneira diferente. Os adolescentes também. Desde já eles têm buscado identificar qual é esse ministério que Deus designou a cada um. E eles só vão conseguir propor esse ministério se a igreja continuar apoiando e incentivando que eles estudem a Palavra de Deus. Que eles estejam na EVD, que eles participem ativamente das atividades da União de Adolescentes. E nós, enquanto igreja, também precisamos cuidar dessa parte da nossa vida. Não podemos abandonar o estudo da Palavra de Deus. Senão, o crescimento espiritual vai estagnar. Precisamos frequentar a EVD, precisamos participar das atividades, dos pequenos grupos, ter um momento emocional a sós. É isso que nos alimenta e que nos promove o crescimento espiritual com a vida do crente. E nós precisamos também amar a Palavra de Deus, porque é somente por meio dela, da ação do Espírito Santo em nós, que nós teremos discernimento. Discernimento é quando você consegue enxergar uma situação numa ótica espiritual, o bem e o mal, o certo e o errado. Você consegue distribuir a situação com olhos espirituais. Isso é discernimento. Hebreus 4, versículo 12, diz assim. Pois a Palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois grupos. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções do coração. A Palavra de Deus é afiada. Então, ela entra no nosso coração e ela traz esse discernimento do que é certo e o que é errado, do que é emoção e do que é voz de Deus. Então, às vezes, num clamor muito profundo de angústia, nós estamos orando e não conseguimos identificar o que Deus, de fato, está dizendo, qual é o direcionamento que Ele tem que nos dar. E a qual nós vamos descobrir isso é a Palavra de Deus. É estudando a Bíblia que a gente encontra essas respostas. E o Espírito Santo em nós trará esse discernimento. E ter conhecimento da Bíblia também nos proporciona discernimento quando estamos lá fora. Às vezes, como eu falei para os irmãos e adolescentes, chegam com os questionamentos para nós, mas eles mesmos já têm discernimento para entender o que está de acordo e o que não está de acordo com a Palavra de Deus. E é nisso que eles têm baseado as decisões deles. Então, irmãos, para que a gente possa viver, para que a gente possa ter uma conduta pura, nós precisamos viver de acordo com a Palavra de Deus. E nós devemos viver de acordo com a Palavra, porque ela é o nosso escudo. Porque ela é a base das nossas escolhas. Porque ela é o meio para o nosso crescimento espiritual. Somente dessa maneira nós alcançaremos a cruz da cura. No Salmo 119, 9, 2, 2. Vamos ler de novo esse versículo. Como pode o jovem não ter cura a sua conduta, vivendo de acordo com a Tua Palavra? O Senhor tem misericórdia de nós e nos capacite diariamente para que nós possamos viver de acordo com a Palavra de Deus. Que Ele nos ajude e nos coloque sob a sombra da cruz dele. Para que nós entendamos o valor dessa Palavra. Que nós dediquemos ao escudo dela e a amemos profundamente. E que ensinemos aos nossos adolescentes que valorizemos cada um deles. Que eles são, de fato, a futura liderança da nossa igreja. E eles têm um potencial muito grande. Vamos orar? Deus, muito obrigada pela Palavra que o Senhor trouxe a nós. Obrigada porque a Bíblia é a revelação perfeita de quem tu és. E nela nós encontramos condições para viver com a conduta pura. Nós queremos ver uma coisa com a Palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós, tão pequenos, tão fracos, Senhor. E ainda tão pecadores. Mas vivendo na Tua Graça, Senhor. Muito obrigada. Porque o Senhor tem sido o nosso guia. E a Tua Palavra, Senhor, tem sido o nosso estudo. Tem sido a nossa fonte de alimento espiritual. Que nós possamos amá-la cada dia mais, Senhor. Para que alcancemos o fato. A conduta pura que o Senhor deseja para cada um de nós. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.